Retomamos o nosso estudo da obra A Vida Intelectual de Sertilange na aula 5 do curso de formação humanista. O Sertilange, não só como frei dominicano, como padre, como conselheiro, como mentor intelectual, mas também como herdeiro dessa tradição clássica, ele dá uma série de recomendações. Ele fala, na verdade, de forma bastante filial e afetiva, como um pai mesmo intelectual que vai dando conselhos sábios de quem tem essa experiência. O que parece claro é que o Sertilange é um intelectual bem-sucedido, nesse sentido que ele conseguiu ter uma vida plena de inteligência e intelectual. Então ele fala agora do trabalho, especificamente, criador. Então a gente vai analisar o capítulo 8 da obra, intitulado Trabalho Criador. Nós vamos tratar da leitura na próxima aula. É claro que a escrita depende muito da leitura. Só que, e muito embora ele fale da escrita aqui, o livro não é um livro de técnicas de escrita, ele nem tão pouco traz técnicas de leitura. É muito mais um aconselhamento moral do contexto existencial necessário para a boa leitura e para a boa escrita. Então o que ele diz é o seguinte, a primeira coisa que o intelectual tem que fazer, depois de ler, é claro, é escrever. Escrever é extremamente importante para a vida intelectual. Porque a gente recebe, assimila, e completa o arco intelectual quando a gente escreve, multiplica e fecunda. Então o ato de leitura é passivo, muito embora a leitura não seja nada passiva, a leitura tem que ser ativa, tem que ser viva. Mas o ato de escrita, de exposição, seja escrita, seja oral, numa aula, numa palestra, numa conversa, é extremamente importante para essa dialética de receber e dar. De dentro e fora, essa via de mão dupla. Então isso tem que ser um exercício contínuo, constante. Os clássicos chamavam essa base, o trivium, as artes da linguagem, como a lógica, a gramática e a retórica. Então, e a gente vai, essa coleção de educação clássica da editora R. Realizações, tem a obra da Irmã Miriam, que é exatamente sobre o trivium que nós vamos explorar para entender essa dinâmica da linguagem, que passa também pela retórica e pela comunicação. A primeira função da escrita, constante, recorrente, é o autoconhecimento. O grande modelo de Platão, com os diálogos, a carta sétima, sobretudo, as cartas biográficas, mas principalmente as confissões de Agostinho, é a ideia de que a escrita é uma forma de autoconhecimento, com esse método confessional, esse método de se colocar diante de Deus, esse método de se colocar diante de si e ler para escrever a si mesmo. Como se eu tivesse que escrever uma carta para mim mesmo. Se nós pensarmos o quanto nós ganhamos em conhecimento espiritual, intelectual e autoconhecimento diante de um livro. Santa Teresa, por exemplo, dizia, sem um livro eu não conseguiria fazer oração e nem ler, e nem meditar. Então, os livros são instrumentos para que nós estejamos nesse exercício da inteligência. Agora, nós devemos escrever para nós mesmos, para ter esse autoconhecimento. Então, a tradição do autoconhecimento pela escrita é o que eu estou me referindo. Primeiro, para si. Bem, esse é o objetivo que a gente pode considerar uma justificativa substancial ou moral. Mas, qual é a justificativa intelectual para a escrita? A escrita, ela exige a formalização lógica do pensamento. O registro oral é mais dependente do contexto e é mais acompanhado de elementos extraverbais que permitem a comunicação e a expressão e a compreensão do interlocutor. Ou seja, é muito mais fácil se comunicar oralmente com pessoas presentes. A escrita, ela é muito mais exigente porque ela é mais abstrata, ela é mais universal e, por isso, ela aspira a uma racionalidade maior. Então, para se escrever, é necessário muito mais organização, sujeito, predicado, ponto, vírgula. É necessário toda uma ciência gramatical que, muitas vezes, nós não nos apercebemos na linguagem falada. E, como diz o Georg Steiner, a escrita nos põe diante da eternidade porque a escrita aspira à eternidade. Tanto nas gramáticas da criação quanto nas presenças reais, são duas obras do Georg Steiner, ele fala dessa relação entre a escrita que supera o tempo e que supera as gerações. Então, o livro, ou seja, escrever para a eternidade, entre aspas, escrever com uma aspiração à universalidade nos põe diante de um elemento permanente da realidade e nos dá autoconhecimento. Então, o contato com o público também, aí sim, escrever para ter leitores. Hoje nós temos aí a internet que facilita essa comunicação escrita sobremaneira. Você pode criar um blog, pode ter uma página. Então, o contato com o público abstrato aprimora o estilo, supera a passividade e a inércia. Supera o medo, o orgulho, a timidez. E vejam que essa escrita para o público, na forma de uma resenha, na forma de um comentário, compartilhando uma experiência intelectual, é uma forma de cooperar, é uma forma de promover, é uma forma de difundir esse ideal intelectual também. E ele diz, o estilo se forma, pois, em cada um junto com o escritor. A mudez é um apequenamento da pessoa. Se quiserem ser plenamente, do ponto de vista intelectual, é preciso saber pensar em voz alta, pensar explicitamente, isto é, formular seu verbo para o interior e para o exterior. Nós temos uma expressão na psicologia infantil, que as crianças precisam descompactar a linguagem. As crianças, como não tem recurso verbal ainda, elas falam pouco, elas falam de forma incompleta. Eu quero ir. Mas para onde? Para a casa do meu avô. Mas por quê? Para brincar. Brincar onde? Na piscina. De quê? De pula-pula. Então, eu vou descompactando o conjunto. Quando ela falou, eu quero ir, eu quero. Quero. Quem quer? Eu quero. Quero o quê? Ir. Ir para onde? A criança, claro que ela já sabe que ela quer ir para a casa do avô, brincar de pula-pula na piscina. Mas com quem? Que horas? Então, a linguagem tem que ser descompactada. O pensamento tem que ser desenvolvido. E isso a arte da escrita nos dá. Para que eu torne inteligível uma informação ou um conhecimento qualquer, eu preciso colar o mínimo, um título, eu preciso de uma organização, de uma introdução, de uma conclusão, de um tópico frasal, de argumentos que explicitem, de argumentos que contrariem, uma oração principal, uma oração subordinada. Toda essa consciência gramatical é uma consciência que também é lógica e é retórica. Por isso o trivium é tão importante. Por isso que o divórcio de gramática, lógica e retórica é um dos assassinatos culturais e pedagógicos mais calamitosos da nossa era. Você não pode estudar de jeito nenhum a lógica sem a gramática, a gramática sem a retórica, a retórica sem a lógica. Essas artes da linguagem, o trivium, eu não vou entrar na problemática do quadrivium, que é uma outra problemática, ainda, a meu ver, em muitos aspectos, mais complexa do que a do trivium, tem que ser expensado na unidade. O trivium tem uma unidade com o quadrivium também, não vou explicar isso agora. Mas o trivium é uma unidade das artes da linguagem. E é isso que o CETI-9 certamente tem em mente ao tratar dessa ideia. Ora, o Georg Steiner, eu me referi às gramáticas da criação e às presenças reais, mas tem um terceiro livro do Georg Steiner que trata dessa desverbalização, a que eu me referi na aula 1, que é um ensaio formidável sobre a crise da cultura, chamado No Castelo de Barba Azul. Ele diz que os alunos dele, de Oxford, de Genebra, de Harvard, os alunos dele das grandes universidades, são crianças cuja linguagem exatamente está compactada. Ele não fala nesses termos. Mas olha, uma criança fala, quero, quem quer? Eu quero, quero ir, para onde? Mas ele diz que os adolescentes universitários estão assim, com fones de ouvido a tiracolo, escutando músicas no mais alto volume, absolutamente surdos para as sutilezas da grande música clássica, por exemplo, de Mozart e Beethoven. Mas o Georg Steiner diz isso não apenas para defender um refinamento cultural, uma alta cultura, que ele defende, é um dos grandes defensores. Mas para perceber que a sociedade se desverbalizou, que o pensamento se simplificou tanto e se tornou tão infantil que as pessoas se comunicam hoje com emoji no WhatsApp, com carinhas, com essas carinhas, esses emojis, eles estão nesse sentido do Georg Steiner, no sentido técnico e filosófico, desverbalizando a linguagem. Ora, claro que nós nos comunicamos com carinhas, com gestos, no dia a dia, mas deve haver também, para o intelectual, a missão de superar essa linguagem compactada e midiática por uma linguagem mais refinada, que acompanha o refinamento e o aprofundamento do pensamento, que é muito mais complexo do que essa simplificação. E vejam, aparentemente, o livro poderia começar a entrar em técnicas de escrita, em uma espécie de metodologia da escrita, mas ele não faz isso. E tampouco ele faz uma espécie de metodologia da leitura, no capítulo 7, que é a preparação do trabalho. O que ele chama de qualidades do estilo são qualidades morais do escritor, qualidades morais do intelectual, e são três, segundo ele. A verdade, a personalidade e a simplicidade. Verdade é o argumento que eu tenho reforçado, a unidade entre pensamento e vida, que é a integridade, a retidão, a sinceridade. Não ler nem escrever por orgulho, por artifício, por exibicionismo, por narcisismo. Isso macula o próprio ato intelectual. Se você fala, não, eu vou ler esse livro aqui porque eu quero mostrar para os outros que eu vou estudar línguas estrangeiras para rotar conhecimento, afetação de superioridade. Tudo isso é macular na raiz o ato intelectual. O C. Lange fala, nós temos que buscar o conhecimento pela verdade. Nós temos que conhecer a verdade. Esse é o objetivo da ciência, esse é o objetivo da filosofia, esse é o objetivo da teologia. Se você não quer buscar a verdade no conhecimento, ora, não adianta conhecer. Esse é um realismo ontológico forte subjacente à filosofia do C. Lange. A verdade como adequação. E adequação moral também à verdade. E isso significa exatamente... Ora, a verdade sendo una, no entanto, ela é analogicamente transmitida. Por que analogicamente? Isso aqui, achar, é para entender a dialética de Tomás de Aquino. Existe um sentido na lógica que é unívoco, de uma só significação, sentidos equívocos, que têm várias significações, e sentidos analógicos, que têm uma significação permanente ou universal e uma concreção particular contextual. Então, se o homem está adequado à verdade, que é universal e una, mas no momento em que ele começa a transmiti-la, ele a interpreta com a sua personalidade individual. Então, o que é o princípio da personalidade na conformação do estilo para o C. Lange? É, ao mesmo tempo, buscar a máxima objetividade e universalidade da verdade, ao mesmo tempo que explicar de forma pessoal e particular. E ter personalidade, livrando-se dos clichês, das frases padronizadas e de uma afetação de impessoalidade e neutralidade. Ora, do ponto de vista hermenêutico, eu estou apresentando o C. Lange, mas é claro que eu participo hermenêuticamente do processo interpretativo de transmissão do C. Lange para você. E se você não conhece ainda o C. Lange, você vai enfocá-lo a partir de uma certa perspectiva autoral minha, como professor que está tentando ser relativamente fiel ao C. Lange. Eu estou me esforçando por transmitir a você os pontos principais, mas com personalidade. É claro que eu tenho personalidade, é claro que eu tenho subjetividade, é claro que eu tenho um modo de ser, um modo de pensar, tradições filosóficas, tradições religiosas, pessoais que caracterizam a personalidade do indivíduo. Então, o C. Lange fala, você não tem que ter medo da sua personalidade de ser quem você é, você não pode querer se apagar num mar amorfo da massa a partir dessas frases clichês e padronizadas que acabam disfarçando uma ausência de personalidade. Isso porque você tem que simplificar, e aquele repete, o C. Lange se repete várias vezes, de forma a reforçar os mesmos pontos por ângulos diferentes. Eu não vejo isso como um problema e nem acho que o seja se eu mesmo estiver acompanhando o autor nessa repetição. Porque a simplificação da vida já foi dita. É claro que essa simplificação, essa vida tem que ser simples, direta. O homem tem que ser simples porque ele não tem dobradura. Simpliciter em latim significa exatamente sem pregas, sem rasgadura. Então, a simplicidade é uma unidade básica de vida e o intelectual tem que ter essa unidade básica de vida. Ele cita o grande escultor Michelangelo quando ele diz o belo é a purgação de todo o supérfluo. Então, o estilo do escritor que ele está dizendo aqui será simples, será direto, sem afetação, sem detrimento do estilo pessoal no sentido de certos estilos são mais rebuscados do que outros. Não é isso que ele está se referindo. A simplificação não significa enxugar o verbo, mas ser direto, objetivo e claro. Bem, segundo lugar, ele fala do desprendimento de si e do mundo. Ora, eu disse na aula passada que o silêncio interior propício à contemplação é um êxtase. citei o poema O Infinito de Leopardi, um excelente poeta italiano do século XVIII e disse que esse desprendimento e esse desapego por que passou, por exemplo, o personagem do conto A Aposta de Tchekov é exatamente uma purificação. esse desprender-se de si é exatamente uma superação do egocentrismo e do narcisismo. Vejam que isso é muito importante para a nossa reflexão, porque nós temos hoje em dia um vício de se colocar entre si e a realidade. Então, entre mim e a realidade tem eu mesmo. Então, eu preciso falar de mim ao falar da realidade que eu contemplo. Eu preciso usar uma primeira pessoa do singular eu e ao falar de uma obra é como se eu precisasse falar do Vitor para falar do Sertilange. Mas isso é claro que é narcisismo. Eu não preciso falar de mim para falar do Sertilange. Assim como o Sertilange não precisa falar de si para falar de Santo Tomás de Aquino e Santo Tomás de Aquino falar de si para falar de Deus. Então, essa superação de um encarceramento na própria personalidade que você pode inclusive considerar como sendo uma patologia do narcisismo que é sempre buscar a própria imagem refletida nas coisas ver-se a si mesmo nas coisas não tem sentido nenhum para o intelectual. o intelectual não tem que estar preocupado consigo. Nesse sentido, eu posso afirmar com toda clareza, sem ser narcísico e sem querer me colocar entre mim e o que eu estou tratando, mas eu conheci e fui muito amigo do professor Benedito Nunes, por exemplo, que era uma pessoa absolutamente desapegada, absolutamente desprendida e esvaziada de si, que não estava nem um pouco preocupado consigo, mas estava plenamente preocupado com a vida intelectual intensa que viveu até os 82 anos. Então, na página 163 da edição da E-Realizações, Sette Lange diz assim, a personalidade invasiva deve ser afastada, o mundo esquecido. Será possível, ao pensar na verdade, deixar-se distrair consigo mesmo? O que esperar de um homem que se detém em si próprio? Então, nós podemos estar apegados à sociedade, ao mundo, ou podemos estar apegados a nós mesmos, às nossas paixões, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, que precisam de ser de alguma forma suspendidas e purificadas para uma verdadeira devoção intelectual. Uma verdadeira reflexão intelectual. Então, a paixão, a vaidade, a ambição, carreirismo, a vancomplacência, a autoindulgência, não tem sentido. E é interessantíssimo que Sette Lange tem uma frase que soa muito e ressoa a frase afirmada por Sócrates na Apologia. Só se age com plenitude em prol das causas pelas quais se aceitaria morrer. É claro que Sette Lange tem em vista muito mais a Jesus Cristo e aos mártires, que sacrificam a própria vida pelo conhecimento, por Deus e por Cristo, mas também tem em vista certamente a definição de morte de Platão, tanto na Apologia, mas principalmente no Fédon. porque no Fédon Sócrates, o personagem de Platão, diz que filosofar é aprender a morrer. O que significa isso? Bem, isso aqui será explorado no módulo Julgamento de Sócrates que vocês têm disponível aí no site. Morrer nesse sentido é deixar o pequeno ego, deixar de ser, ter a personalidade apequenada, amesquinhada, aburguesada, preocupada com as mesquinharias. Só que eu te falo, olha, o filósofo não tem como ter essas preocupações comezinhas do dia a dia prosaicas. Nesse sentido, o filósofo vive numa dimensão mais elevada da realidade, uma dimensão mais intelectual, mais heroica, por assim dizer. Então, há uma série de vícios relacionados a essa prisão de si, como a ostentação, a afetação de inferioridade, como a falsa modéstia, a falsa originalidade. É interessante que Aristóteles, na Ética Nicômico, fala que a ironia é um vício, é um vício de esconder o conhecimento. Ele fala, é um vício elegante e refinado, e dá um único exemplo. Sócrates. Mas é um vício, porque a ironia é esconder o que sabe. Veja, isso também é um vício, porque no fundo isso pode ter uma vaidade por trás. Então, atentar a isso. E, claro, se esquecer do mundo. A influência, às vezes, coercitiva das modas e das injunções sociais, políticas, religiosas, um conformismo covarde, uma resignação. Aí tem que escrever diante da eternidade, buscando o que é em concurso, sólido, apodítico. E, por isso, Sertilange, na melhor tradição agostiniana, diz que nós devemos escrever diante de Deus, ou para Deus, buscando a aprovação só de Deus. Aqui, Deus, no sentido teológico, repetindo isso, significa o próprio Deus, a pessoa de Deus, trino, mas, também, no sentido filosófico, Deus, na teologia natural, como esse princípio divino que estrutura a realidade e estrutura o conhecimento. Bem, é claro que, numa sociedade democrática como a nossa, é importante atentar ao fato de que a opinião pública é extremamente importante. A ideia do que vão pensar, do que vão dizer, a bajulação do público, a adequação às modas, isso tudo acaba sendo coercitivo e acaba sendo impeditivo de uma autêntica vida intelectual. Diz Sertilange, na página 166, num tom que lembra muito o tom de Platão no livro 8 e 9 da República ao criticar a democracia. Ele diz o seguinte, essa independência virtuosa é ainda mais necessária pelo fato de o público, por constituir uma massa, ter em mãos tudo quanto baste para se impor. O público é primário. Na maioria das instituições em que ele predomina, inclusive por deter a superioridade numérica, ele proclama posições convencionais, nunca verdades. Ele quer ser bajulado, ele tem principalmente ser perturbado. Para que as forças essenciais consigam tê-lo como ouvinte, é preciso que lhe sejam impostas a força. Os senhores estão capacitados para fazer isso e é essa violência benéfica que o pensador solitário deve tentar praticar. Nada é tão verdadeiramente poderoso e tão verdadeiramente contagiante quanto uma plena convicção, conjugada a um caráter que saiba dar aos fracos humanos as garantias de que precisam. Então, é necessário perceber que nós não temos que servir ao público no sentido de que não é o público que tem que determinar as nossas opiniões e convicções. Nós é que temos que contribuir para que o público perceba as verdades que nós percebemos. Então, a dominância da opinião pública numa democracia, querer atender às expectativas do público, não coaduna com uma personalidade verdadeiramente intelectual. porque o intelectual serve a verdade, não o público. E serve a verdade ao público. E não serve o público no sentido de atender às expectativas dele. Isso também exige uma arte de desprendimento. Depois, Sertilange continua enfatizando certas virtudes importantes, como a constância, que depende da concentração, a fortaleza, o domínio da vontade, a fidelidade, o cumprimento pontual e contínuo do dever, e nesse sentido ressoa muito as hortações de São José Maria Escrivá, por exemplo, aproveitamento do tempo, preparação, revisão, organização do material, evitar o que ele chama das astúcias da preguiça, como as divagações em dicionários, enciclopédias, internet, jornal, ter sempre o tempo bastante em mão, dominar o tempo, conhecer o tempo e assim exercitar a constância. Impedir, como eu falei, o Pascal é uma fonte importante aqui, impedir os divertimentos no sentido pascaliano. A teoria do divertimento, segundo Pascal, é a lógica do desvio das coisas essenciais, o divertimento como desvio, e isso gera a distração. bem, a virtude da paciência, essa é uma virtude extremamente importante para o intelectual, porque o intelectual pode ter uma certa sofreguidão, uma certa apetência para dominar, para querer cada vez mais, de forma apressada, querendo antecipar, mas certas coisas precisam ter calma, precisam ter paciência. Ele fala com muita clareza, aprecem-se vagarosamente, festina lente, tenham calma, porque é essa calma que garante a persistência, a perseverança, a perseverança é o terceiro atributo a que depois da constância e paciência é necessária a perseverança. Essas virtudes estão interligadas entre si. A perseverança na verdade é querer e querer, querer. Santa Teresa, que era uma mulher extremamente de perseverança, falava de uma obstinada, obstinação, uma vontade forte, então, querer, querer, uma... E fala assim, se a vida intelectual é uma vida de amor, ninguém que deixa de amar, ama um dia. Então, é necessário amar cada vez mais. Então, é necessário uma renúncia e uma força para continuar nesse estado de inteligência até o fim. Bem, fazer tudo bem feito e até o fim. Evitar um resultado medíocre, um resultado imperfeito e diz que não terminar uma obra é destruí-la. Então, cumprir o que se propôs a fazer. Integridade da palavra, fidelidade, né? E diz que a desistência se torna um hábito, né? E que a desordem se acostuma. Você, leituras inacabadas, livros por ler, o intelectual tem que ter organização, tem que ter ordem. E aqui o certilange, como bom tomista, erra de Aristóteles a compreensão de que virtudes são hábitos reiterados que se assimilam ao comportamento até se tornarem uma segunda natureza. Até o intelectual não ter mais esforço para praticar tudo isso. Bem, uma criança aprendendo a andar precisa de um esforço enorme. Hoje em dia, nós andamos sem nenhuma complicação. O intelectual vai assimilar esses hábitos de vida intelectual, com este plano de vida intelectual, para que ele possa integrar efetivamente tudo isso na sua vida. Então, eu recomendaria muito um livro da editora Quadrante chamado Virtude da Ordem para articular exatamente essas virtudes com perseverança, constância, paciência e hierarquizar prioridades que é uma virtude imprescindível para o intelectual. Mas, repito, não só ordem mental, não só ordem científica de entender as disciplinas, os autores, os quadros históricos. Nós vamos falar da memória na próxima aula. O intelectual precisa ter uma memória pungente, uma memória poderosa, fiada, com todos os nomes dos autores e os conceitos científicos que ele trabalha. Mas não é só uma ordem intelectual, é uma ordem moral, é uma ordem de vida, é uma ordem nos instrumentos de trabalho, uma ordem no quarto, na organização das coisas, isso tudo contribui sobremaneira para a vida intelectual ordenada. Porque a realidade é uma mente objetivada, então é uma objetivação mental, nós temos primeiro uma ordem mental que se estrutura numa ordem exterior. Perfeito, diz o Sertlange, não é só o que teve uma atualização ótima ou máxima das potências. Perfeito é o que se conclui. E ele deixa bem claro, olha, o ótimo é inimigo do bom, mais importa acabar uma coisa que ficou aquém das expectativas do que não acabá-la, porque ela não ficaria aquém das expectativas. Então, mais vale fazer uma prova e tirar nove do que não fazê-la porque eu não vou tirar dez. Então, mesmo que você não compreenda toda uma obra, leia até o fim. Mesmo que você não tenha tido aproveitamento máximo nesse estado de leitura, dedique as duas horas que você pensou para a leitura. E aí vem um contraponto ao que você acabou de dizer. Fazer tudo até o fim, fazer tudo bem feito, tendo planejado e programado o que se deve fazer a partir de um autoconhecimento para não tentar acima dos seus limites. Não tentar nada acima dos seus limites. Essa carta com os 16 preceitos em busca do tesouro da ciência de Santo Tomás de Aquino tem claramente essa recomendação. Não procures nada acima de ti. E vejam, Santo Tomás de Aquino nem Sertilange estão dizendo, nenhum dos dois estão dizendo, não te transcendas, não busques mais do que tu podes. Não é isso. É, conhece-te a ti mesmo, oráculo de Delfos, nada em excesso, tudo com medida e não alargar o destino para além do que é possível, porque isso vai ser fonte de frustração. se você estabelecer um ideal impossível e inalcançável, esse ideal vai ser apenas uma fonte de frustração para você. Então, uma coisa é a austeridade e a severidade para a autossuperação. Outra coisa é o autoconhecimento que nos dá humildade e consciência dos nossos limites, sabendo que o tempo é limitado, que a vida é limitada, ars longa, vita brevis, como diziam os antigos. Então, saber o que na brevidade das horas, do dia, da semana, do mês, do semestre, do ano, da década, é possível. E se dedicar com afinco a tudo isso, sem orgulho, sem presunção, sem arrogância, sem soberba e sem medo e sem fracasso, porque vejam, não tem risco de fracassar se você fizer tudo com vigor e com calma e paciência. E Sertlandes diz, Toda obra é grande quando medida com precisão e cuidado. Na próxima aula, nós vamos tratar do tempo do trabalho, da preparação do trabalho e das alegrias e recompensas que ele carrega consigo. Obrigado e até a próxima aula.